Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta sexta-feira de Laços de Família, o Miguel vai visitar a Camila no hospital, deixando a jovem muito feliz com a surpresa. O Miguel vai perguntar como a Camila está, e descobrirá que ela vai voltar para casa ainda naquela semana. Ele ficará muito feliz pela Camila, além de afirmar que ela está com um brilho nos olhos. A Camila vai perguntar se o Miguel já esteve com a Helena, e ao descobrir que não, comentará que a Helena está conversando com o médico. E no vídeo de hoje também veremos o Miguel tomando uma atitude chocante em relação a Helena, e uma morte trágica ocorrendo na novela, envolvendo diretamente um dos personagens principais. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. E me conta, de qual estado e cidade você está assistindo o vídeo? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Pessoal, eu peço por gentileza que se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Laços de Família, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo no like, e também inscreva-se, porque só assim, o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que a alma está certa em não perdoar o Danilo? Ou ela deveria dar uma chance para o ex? E também, me conta aqui embaixo nos comentários se você gosta da Capito na novela ou não, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. A Camila vai perguntar como está a vida do Miguel, mas ele se restringirá a dizer que não tem grandes novidades nem acontecimentos. A Camila vai pedir desculpas ao Miguel por ter sido a responsável pela separação entre ele e a Helena, mas o Miguel vai garantir que isso não tem nada a ver. Porém, a Camila vai insistir, afirmando que o Miguel e a Helena poderiam estar juntos e felizes a essa altura, e que sabe que até poderiam ter se casado se a Helena não tivesse feito o que fez para salvar a vida dela. É aí que o Miguel vai argumentar que a Helena é a melhor mãe do mundo, e fez aquilo porque achou certo, deixando claro que absolutamente ninguém tem o direito de julgar. A Camila vai revelar que ficará culpada pelo resto da vida se os dois não se entenderem, mas o Miguel vai explicar que é pai e mãe dos filhos que possui, afirmando que se estivesse no lugar da Helena, teria feito exatamente a mesma coisa que ela, porque o restante passa para segundo plano e deixa de ser importante. A Camila vai questionar se o Miguel ainda acredita que ele e a Helena tenham alguma chance de se entender, mas o Miguel apenas ficará em silêncio, refletindo sobre a pergunta da Camila. A Helena vai comentar com o César que por mais que esteja tentando conter sua ansiedade, está bem difícil, porque a cada dia que passa, sua expectativa em relação ao bebê aumenta, não aguentando a hora de fazer o exame para verificar a compatibilidade com a Camila. O César vai voltar a detalhar o procedimento para a Helena, explicando que é necessário aguardar o nascimento do bebê, não podendo ser diferente. O César ainda revelará que está preocupado com a quantidade de expectativa que a Helena está colocando em cima dessa criança. Assim, o César pedirá para a Helena tentar ser um pouco mais realista e pensar na possibilidade da criança não ser compatível, porque a Helena precisará estar preparada para isso. A Helena vai admitir que está colocando todas as esperanças nisso, mas que também tem consciência de que, independentemente do resultado, a criança será sua filha e que deverá amá-la exatamente como os outros. A Helena também dirá que está um pouco ansiosa, mas será orientada pelo médico a relaxar até lá. A Camila voltará a pressionar o Miguel sobre a possibilidade de reatar ou não com a Helena, momento em que o Miguel dirá que em alguns momentos a Camila lhe lembra a Cissa. O Miguel vai explicar que a Helena e ele ainda possuem muito tempo pela frente, revelando que não saberia dizer naquele exato momento o que de fato vai acontecer na vida dos dois. O Miguel dirá que a Helena está vivendo fortes emoções, com a gravidez e a expectativa em torno do filho, assim como a saúde da Camila, motivo pelo qual tudo fica para ser resolvido em outro momento. Assim, o Miguel dirá que torce para que tudo isso acabe muito bem e somente a partir daí eles poderão analisar sua situação. A Camila afirmará que a Helena gosta muito do Miguel porque conhece a mãe, também, obtendo a resposta de que ele também gosta muito da Helena. Por fim, o Miguel dirá que foi até lá apenas para se despedir, porque vai viajar para descansar um pouco e refletir. A Helena vai entrar no quarto no exato momento em que a Camila perguntar se a mãe dela já sabe, deixando a Helena intrigada sobre o assunto. O Miguel vai cumprimentar a Helena e a Camila prontamente vai contar que ele pretende viajar, tendo passado apenas para se despedir. O Miguel vai confirmar a história, mas deixará claro que vai viajar na torcida. A Helena vai desejar uma boa viagem para o Miguel, apesar de dizer que espera que ele não fique longe por muito tempo. Quando a Helena perguntar se o Miguel pretende ir para as ilhas gregas, o Miguel vai negar, deixando claro que não pretende fazer essa viagem sozinho, dando indícios de que há chances deles reatarem. A Cíntia vai comentar com o Pedro que conversou com a Helena e ficou de visitar a Camila durante a semana. A Cíntia dirá que ficou sabendo que a Camila tem dias bons e ruins e que a Helena afirmou que enquanto o transplante não for realizado, a jovem permanecerá assim. O Pedro revelará que tem esperanças de que as coisas vão se resolver, especificamente através do filho que a Helena está esperando. A Cíntia vai provocar o Pedro com o fato de que ele vai se tornar pai pela segunda vez, enquanto o Pedro revela sua surpresa de sempre ter gostado muito da Camila e que quase se tornou avô sem saber. O Pedro dirá que ainda não está feliz, mas se tornará quando as coisas tiverem um final feliz. A Cissa vai se despedir do pai com pesar, afirmando que já está sentindo saudades dele. O Miguel vai pedir aos filhos para cuidarem muito bem da livraria na ausência dele, voltando a tranquilizar a família, deixando claro que caso haja qualquer problema, a Ana saberá como localizá-lo. A Cissa vai para a livraria atender um rapaz que se interessou por um livro de poesias que saiu em uma nota de um jornal recentemente, com a Cissa auxiliando rapidamente o rapaz, bem interessada. Ele vai convidar a Cissa para comparecer a um recital, comentando que a namorada dele também gosta de poesia e talvez a Cissa possa se animar. É aí que a moça já ficará um tanto quanto decepcionada, mas sem deixar transparecer. A Camila vai ligar para a Helena e comentará que desde a sua saída do hospital, o Edu não lhe permite fazer absolutamente nada. Porém, a Helena vai argumentar que a filha pode fazer muita coisa para passar o tempo. A Camila revelará que tem feito o trabalho voluntário do Inca e encontrado a Cissa no local. A Helena vai especular algumas informações a respeito do Miguel, descobrindo que ele estava em Londres na semana anterior, mas ninguém sabe quando ele volta. A Camila vai convidar a Helena, o Fred e a chata da Clara para um jantar, na companhia da Nina também, e ela acabará concordando. A Helena vai contar que o Fred e a Clara têm se desentendido, porque ele não consegue tirar a Capitu da cabeça, mas que ela continua morando com o Orlando. A Ana vai comentar que o Miguel deve estar voltando em breve, mas que afirmou que chegaria de surpresa. A Lisa dirá que só está aguardando o retorno do Miguel para marcar a data do batizado da filha, e ainda dirá que o Zeca tem sido um amor de pai. O Paulo vai entregar um cartão postal enviado pelo Miguel para a Cissa, revelando que ele está em Paris. A Ana vai ler o cartão do Miguel, que apenas terá mandado lembranças ao pessoal da livraria, sem dizer sobre seu retorno. A Antônia vai estar na recepção quando a Nair chegará até a clínica para falar com o Laerte. A Antônia vai ficar nitidamente incomodada com o encontro, ainda mais quando o Laerte sair do consultório acompanhado do Tid para ir almoçar com a Nair. A Márcia vai comentar com a amiga que, pelo visto, a reconciliação do ex-casal deu muito certo, enquanto a Antônia permanecerá incomodada por trabalhar com o Laerte e ter que dar de cara com ele todos os dias, apesar de garantir que uma hora esse sentimento vai passar. E a Márcia vai insistir com a amiga de que elas têm um encontro com alguns rapazes da internet, que poderá render coisas boas. A Rita vai comentar com a Noêmia que está sentindo um enjoo terrível, não sendo capaz de nem beber água. A Noêmia vai perguntar se a Ritinha tomou as prescrições, com a jovem argumentando que deve ser isso que está causando o enjoo e as dores de cabeça. A Rita vai decidir ir se deitar, antes que seu mal-estar piore, deixando a Noêmia cada vez mais preocupada com seu estado de saúde. A Clara vai continuar no trabalho de recepcionista, comentando com a chefe que os clientes adoram a agência de viagens e só houve elogios da parte deles. A Clara ainda vai perguntar o que ela está achando do trabalho que tem desempenhado até então, buscando alguma aprovação da chefia, até que a mulher vai argumentar que a Clara tem tudo para prosperar, se continuar sendo dedicada e aprendendo rápido as atribuições que lhe são passadas. Porém, ela deixará claro que existe o período de experiência a ser cumprido. A Clara vai agradecer, além de comentar que pretende voltar para a faculdade para realizar um curso de turismo, pois pretende crescer na vida. A Clara receberá o apoio da patroa, que dirá que o mercado está em expansão, precisando de profissionais gabaritados, enquanto a Clara começa a reclamar do marido, argumentando que ele não tem ambição e se contenta com pouco, diferente dela. A Clara ainda dirá para a patroa que não deseja roubar o lugar dela como gerente da agência, mas sim que pretende ser presidente ou dona, indo atender um casal de clientes em seguida. O Miguel vai chegar de viagem e começará a falar sobre os países onde esteve durante esse período. A Cissa vai logo perguntar sobre os presentes que o pai trouxe, fazendo a família cair na risada e comentar que ela sempre foi interesseira, porque quando era mais nova e o pai chegava da rua, olhava primeiro para a mão dele e depois para o rosto, só para ter certeza se ele havia levado algo para ela. A Cissa vai ficar incomodada com alguns comentários da Isabel e o Paulo vai provocar a irmã, argumentando que a Cissa está morrendo de inveja, que ele tem a namorada e ela não. A Cissa vai responder com irritação, que prefere ficar sem ninguém do que se envolver com qualquer um, mas isso não vai abalar a Isabel, que afirmará ao Miguel que durante o tempo que ele passou viajando, as duas tiveram boas discussões, se odiando cordialmente. A Cissa voltará a falar nos presentes e o Miguel acabará cedendo. A Estela vai mostrar para Alma as fotografias feitas pelo Bento, além de afirmar que ele está sendo muito requisitado para isso. A Alma ficará feliz pelo Bento, argumentando que ele merece por ser um rapaz muito esforçado, além de perguntar sobre a ideia do Bento com o livro do pôr do sol. A Estela vai confirmar que está de pé, mas que por se tratar de um projeto muito caro, eles precisam conseguir um patrocinador antes de qualquer coisa. A Alma vai argumentar que elas conhecem muita gente no mundo empresarial e que deve haver alguém que queira patrocinar um projeto tão bom quanto esse. A Noêmia vai se aproximar das duas, aflita, para dizer que está muito preocupada com a Ritinha, que não está nada bem, com várias dores pelo corpo. A Estela vai comentar que a gravidez da Rita está muito complicada e a Alma acabará acompanhando a Noêmia até o quarto para verificar o que está acontecendo com a jovem. A Alma vai acender a luz do quarto e a Rita ficará nitidamente incomodada, implorando para a patroa apagar. A Alma vai perguntar o que exatamente a moça está sentindo, descobrindo que ela está passando muito mal com dor de cabeça e de estômago. A Alma vai ligar para o médico imediatamente, enquanto a Rita cai no choro, se contorcendo de dor. A Rita vai ser levada de maca para o hospital, diante do seu estado de saúde, deixando todos aflitos. A Rita já sairá de lá tomando soro, enquanto a Alma comenta com a Estela que, de acordo com o médico, a Rita pode ter algo bem grave, como uma crise de eclâmpsia. A Alma decidirá acompanhar a moça até o hospital, pedindo para a sobrinha contratar o Danilo enquanto isso. A Alma também vai sugerir que a Rita tente permanecer calma, porque as coisas só vão piorar, caso ela fique nervosa. A Rita sairá de lá os prantos, implorando para a Estela rezar para Santa Rita de Cássia e interceder por ela. A ambulância vai se dirigir ao hospital a todo vapor, mas antes que eles cheguem, a Rita começará a ter uma crise convulsiva. O médico vai começar a realizar todos os procedimentos necessários para tentar estabilizar o quadro clínico da Rita, mas ligará para o hospital para dizer que o caso é grave, revelando que a moça deverá ser levada direto para o centro cirúrgico. A Alma vai pedir ao motorista para entrar em contato com o Edu e pedir a presença dele no hospital para conversar com os médicos. A Alma será comunicada de que o caso da Rita é bem grave, devendo ser realizada uma cesariana de emergência para tentar salvar a jovem e os bebês. Assim, a Alma pedirá para o médico fazer o que for preciso, alegando que eles não podem perder esses bebês. E na mesma hora, a Alma voltará a ter lembranças dos gêmeos que também acabou perdendo. A Capitu vai arrumar a bolsa para sair e comentará com a Simone que vai aproveitar que o Coisa não foi ao apartamento para passar o dia com o Bruninho na casa da mãe. A Simone dirá que também vai sair para resolver algumas coisas e antes que as duas saiam efetivamente do apartamento, o Orlando vai chegar de surpresa, questionando se por acaso elas estavam de saída. A Capitu vai argumentar que o Orlando não avisou que iria até lá e que já pediu para ele não agir dessa forma. Porém, o Orlando vai revelar que mudou de ideia, além de questionar onde a Capitu pensa que vai. Ela dirá que estava a caminho da casa dos pais para ver o Bruninho, mas será impedida pelo Orlando, que afirmará que deseja sua mulherzinha em casa cuidando dele. A Simone vai chegar a repreender a amiga com um olhar para tentar fazê-la não discutir com o Orlando e, em seguida, sairá do apartamento pedindo para que os dois não briguem. Assim, o Orlando vai exigir que a Capitu prepare uma bebida para ele porque está com pressa. A Capitu vai argumentar que o Orlando está muito enganado se acha que pode mantê-la presa dentro do apartamento, até que o Orlando dirá que ela ainda não está presa, mas que ela deve fazer companhia para ele. A Capitu vai voltar a dizer que precisa levar o filho para a creche e que deseja visitar os pais, argumentando que já havia se planejado porque o Orlando avisou que não iria. Porém, o Orlando vai ignorar totalmente a Capitu e apenas exigirá seu uísque imediatamente. A Capitu acabará cedendo, apesar de afirmar a todo instante que o Orlando não pode impedi-la de ver o filho. É aí que o Orlando dirá que a Capitu deve largar de frescura e levar o menino para morar com ela no apartamento de uma vez por todas, onde ele terá todo o conforto, incluindo um motorista para levar e buscar na creche a hora que ela quiser. Porém, a Capitu vai permanecer recusando. O Orlando ainda vai sugerir que a Capitu diga aos pais dela que eles podem ir até lá quando quiserem, porque as portas estão abertas, tendo a cara de pau de dizer que não guarda mágoas do Pascual por ter sido destratado por ele. A Capitu vai ficar indignada com a reação do Orlando, enquanto ele exige que a Capitu coloque logo na cabeça que a casa dela é ali, porque não mora mais com os pais. Além de dizer que a Capitu tem sorte de encontrar um homem que a tirou da rua e lhe proporciona todo o conforto, mas acaba não dando valor para isso. A cirurgia da Rita começará a ser realizada na tentativa de salvar a jovem e os bebês, enquanto a Alma tenta de todas as maneiras fazer contato com o Edu para pedir a presença dele no hospital, mas não consegue. A Estela vai falar para a Alma que tentou ligar no telefone do apartamento onde o Danilo está morando, mas que ninguém atende e a Alma pedirá para a sobrinha continuar tentando fazer contato, porque é muito importante que o Danilo seja comunicado do que aconteceu. A Noêmia vai ficar aflita pela Ritinha e começará a rezar pela moça, temendo que o pior aconteça. A Capitu vai esperar o Orlando dormir para sair de casa e desabafará com a mãe sobre o fato, revelando que o Orlando não queria permitir que ela fosse até lá. A Emma vai jogar na cara da Capitu que ela não está feliz, bastando olhar para o rosto dela para constatar isso. A Emma vai sugerir que a filha deu um fim nessa relação, já que o Orlando não era tudo aquilo que a filha imaginou, mas a Capitu vai explicar que ainda não conseguiu terminar tudo isso, apesar de ter tentado bastante. A Emma vai ficar aliviada pelo neto passar mais tempo com ela do que no apartamento do Orlando, além de exigir que a filha não leve o Bruninho para lá, justo agora que os dois estão brigando bem mais do que antes. A Emma vai contar que o Fred sempre pergunta sobre a Capitu, inconformado com a vida que ela tem levado. A Capitu vai admitir que está evitando cruzar com o Fred, além de perguntar como o rapaz está. A Emma vai revelar que o Fred continua o mesmo bom moço de sempre e que a Zilda tem falado que o casamento dele com a Clara não tem mais jeito. A Capitu vai desconversar, comentando que precisa levar o Bruninho para a creche logo, antes que o Orlando dê falta dela, indo embora em seguida. Com a realização da cesariana da Rita, o casal de gêmeos vai nascer e a Alma será comunicada de que os bebês estão bem, apesar da Rita estar em estado grave, sendo transferida diretamente para o CTI em coma. A Alma vai pedir para ver os bebês e será encaminhada até o berçário, ficando emocionada ao vê-los sem conseguir segurar as lágrimas. A Alma vai perguntar para a enfermeira sobre o tempo que as crianças ficarão no berçário, além de pedir para que ela dê todo o suporte aos bebês. O Edu chegará ao hospital e vai explicar para a Alma que o estado da Rita é realmente bem grave, mas que agora só resta aguardar as demais notícias do restante dos médicos. O Edu até vai sugerir suspender o jantar que acontecerá, já que a Alma passou o dia todo no hospital, mas ela vai recusar sob o argumento de que prefere ter a casa cheia para não ter tempo de se deprimir com tudo o que está acontecendo. A Alma vai embora na companhia do Edu e a Estela decidirá ficar no hospital para esperar pelo Danilo quando ele aparecer. A Alma vai observar as roupinhas que comprou para os bebês da Rita e voltará a se emocionar. O Danilo finalmente vai chegar ao hospital e contará que estava tentando vender um apartamento porque a situação está bem difícil, motivo pelo qual a Estela não conseguiu encontrá-lo em casa. A Estela dirá que os bebês são a cara do Danilo, mas que espera que a semelhança seja apenas física. Em seguida, a Estela vai contar para o Danilo que o quadro da Rita é muito grave e que o Edu não quis dar muitos detalhes na frente da Alma, mas pediu para que ela o preparasse para o pior. A Estela vai revelar que pretende ir para casa, mas que o Danilo pode ligar caso precise de alguma coisa. O médico vai se aproximar do Danilo e lhe dará a notícia de que a Ritinha não resistiu ao parto, tendo partido dessa para melhor, deixando o Danilo completamente abalado. E aí, pessoal, será que a Alma vai cuidar dos bebês da Rita? Sim ou não? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar no joinha aqui embaixo e também clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!